16 agentes educacionais de 12 colégios estaduais do litoral receberam nesta sexta-feira seus certificados de conclusão após participarem do curso de manutenção predial realizado pelo SENAI A solenidade foi realizada no auditório do Colégio Estadual José Bonifácio e contou com a presença de diversas autoridades entre elas o vice-governador do estado do Paraná Olha, o curso é muito importante e a profissionalização é o maior desafio do Paraná e do Brasil No caso específico aqui de Paranaguá é uma experiência inédita, importante na parte elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura pequenos reparos nas escolas mas que podem ser levados também esses conhecimentos para casa e até para obtenção de renda e um diploma do SENAI que já é um diploma, um certificado que abre portas Flávio Arnes revelou que reuniões com diversas secretarias estão sendo realizadas com o objetivo de viabilizar recursos para o litoral Segundo ele, a intenção é criar um plano de desenvolvimento para a região Conselho do Litoral junto com a Universidade Federal que já se dispõe a fazer isso e aí eu acho que teremos abertura de muitas oportunidades O gerente do SENAI comentou sobre o curso de manutenção predial do qual os alunos participaram Bom, esse curso é bastante interessante porque ele dá uma gama de conhecimentos bastante ampla Eles têm um conhecimento básico de pintura em alvenaria pintura em madeira reparos em reboco de alvenaria na parte hidráulica de banheiros fechaduras de portas também um pouquinho um pouquinho de eletricidade básica de trocar lâmpada fazer trocar um interruptor colocação de tomadas ele aprende na área de predial mesmo um pouquinho de cada coisa para que ele possa fazer pequenos reparos na escola em que ele trabalha e mesmo até na casa dele ele pode fazer algumas coisas alguns reparos nesse sentido O agente educacional Oziel estava feliz por ter concluído o curso de auxiliar de manutenção predial e disse como esses conhecimentos vão ajudar no seu dia a dia além de poder se tornar mais uma fonte de renda Para mim vai ajudar na vida prática porque eu aprendi tudo aquilo que eu já tinha um pouquinho de conhecimento eu aprendi a parte técnica então vai ajudar tanto para mim na escola em casa e até num segundo plano se for preciso numa hora extra que precisar vira uma segunda fonte de renda Sim, com certeza